Boa noite, bom menino de outro fashionista na vista, Becoming a Model. Aue noite eu trouxe um programa carregado com muita informação, naturalmente com competência de quitar sombra. Aue, me quede para você relaxar, beber um pouco de juice de I Am Super Juice ou dar um botão de Supremo sobre a show que está extremamente sexy. Relaxar e vamos aproveitar de outro show de fashionista na vista, Becoming a Model. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se botou um intervalo, nos tem Cash Pabllo. Se botou um intervalo, nos tem Cash Pabllo. Se botou um intervalo, nos tem Cash Pabllo. Stop de papia e vamos Burger King mais hora. Burger King, have it your way. Graficos Fashion é um lugar com a botão de cabeça de pé. Botão traje, deportivo, casual, elegante, mas não é isso. É acessório com a quadra com ele e também é sapato. Pensei, e sim, aqui nos modelam a visita gráficos. Pensei, e sim, aqui nos vemos. Pensei, e sim, aqui nos vemos. Não está na fragante cá? Na caia e a copo de póster de som, camina nos tá se nos gravachona. Então, a vez me te vai recomendar por fora de trempão e rolo-não como mestre escorre, para a temporada de fim de ano. Permitei, e sim, aqui está para nos dar manhã. Está cinco, sete, nueve. Está suave, pero todo com taste spicy. Cinco, sete, nueve para nos dar manhã. Para o que está nos caballero, não é? Também suave, pero todo com o toque spicy. Está três, quatro, dois. Acorda, nós temos uma ótima temporada aqui. Nós temos uma oferta de vida membro de Fragantica. O que está bem, sete a nós aqui, não é? Llevo o formulário e não te custa nada. Simplesmente, llevo o formulário. Há sim, bom pedido, não. Então, nós temos três, até camina com o botão, sem preocupar com o botão que eu te conheço. Então, queremos, é um minivo, mas sobre a temporada, trocamos com o botão aqui, não tem três, tem arcaz, oferta bo, comenta com o botão, não tem três. Mas, nós temos uma ótima nota, não está plena de dados, e claro, assim, vamos ver a membro de Fragantica. Então, nós temos de decidir, qual perfume, porque, Um tanto com os que não estão decidindo, Ei, você não vai ficar aqui, não está... Não, 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 não. Há que decidir quanto você vai fazer. Pois, passando a fragantica, aqui na caia com a posta, passando a botar porto e perfume para o fim de ano. Damos lá, R$5.79, e o caballero, R$3.42. Fragantica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde está o gráfico de outra banda? E o foto shoot, atua, mal lugar na machnaitê. Bão lá. Hello, mena te nervioso, Aue, meita excited, porque nós estamos outdoors, aue, e meita mostrar que esta, que esta, que esta bebe, ela, rubi, lai, atroba. Basta. Basta. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que eu acabo a minha chuta, a roupa é bom, fácil. Eu tenho um flow que vem do disco. Ela deu um extra touch na empoterapia. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou super contento com minha ganha semana passada, minha recebe minha besta e eu espero que o entrante e a volta da semana também me porhanha a chance de ganhar algo extra. Não muda nada, apenas a direção esquerda, isso é melhor. Coloca ele só um pouco. Coloca ele só um pouco em frente. E aí! Boa! Olha! Eu estou muito feliz para o resultado que eu encontrei. Bom, eu acabo de fazer o meu photosho, mas tarde de um tempo que eu passei para mim e postei com o que eu quero, desde que eu me estarei a guardar comigo, mas no final eu estou muito animada para ver o que eu passei aqui. Sim, com uma foto de foto, eu estou muito contento. Eu estou muito contento, você sabe o tempo que isso tem durado, e o tempo que você está pimmelando. Mas isso não está por fora, isso está algo diferente, então eu estou muito contento para o emprego. uma loucada Oi, fashionistas! AVE não é uma grande autor e eu estou muito feliz com a companheira Anand para fazer outra foto de AVE lutar para ser alegre e eu estou com a ver com a AVE para nos ver e ver em outras minhas peças AVE é super bom! Hope é ótimo! Eu vou fazer a chute de troca e vou fazer um pouco de tips e vou fazer a chute de troca e vou fazer a chute de troca e vou fazer outra chute de troca AVE é super bom! A vila! Se inscreva no canal! E aí E aí Um saludo! Nós estamos aqui na Nesta 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 Nesta, junto com o nosso modelo de fashionista na vista. Eu sou a Martinette Leymard e a Beautyblend e nós temos um maquillagem que é um maquillagem aqui para clover com seu estilo de panha, com seu updrag que ela ganha, nós temos uma boca um pouco fucsia, um pouco turquoise, um pouco lila. E um, um, eyebrows na ressalta, deus um maquillagem total e um updrag de awe junto com a Beautyblend. Nós vamos preparar se nos falta um modelo de shoot aqui, que é a Karima. Karima não está presente para motivo de saúde, nós desejamos a Karima força para outros imã e o pack junto com o nosso de competência. Vamos lá! Nós temos uma imagem que nós temos Nouraia, nós temos também Taima e nosso fotógrafo da temporada, Theo Meyer. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! sabe. É um produto de Bow Fry Agencies e botaniana Turbom Supermercado, Turbom Botica, também também de refresco e enana botanile. Agora, me dá o coconut. Então, tem 89 calorias só de cada blanque. Então, é a base natural, tem diferente sabor, tem o coconut que eu vou desfrutar, mas tem o lice e tem o rose apple. Tem mais sabor, mas buscadibu, para se não botanile que era saudável com o I am Superjuice. Action! E aí, como você vai? Sim, eu vou te falar sobre esse portrait. Qual que você acha mais bon? Oriana. Oriana? Sim, oriana é a mais me amada. Por quê? Bom, se eu vou te falar sobre esse portrait, eu vou te explicar sobre isso. Se eu falar sobre esse portrait, ele tem uma pose. Ela é muito segura, muito forte, tem um cambio. Eu gostei, mas eu tenho um maquillagem mais forte. Quer dizer que depois, ele tem mais uma pose, mas forte, mas forte, isso é mais mas joelhe, mais outra coisa que ele tem mais natural, tem mais uma pose. O caso que eu soupe a este portrait, mas como se fosse mais firme. Então, o o seu porto é? Eu tenho um aparelente de um aparelho mais sexy. E um aparelente de um aparelho e mais você conhece esse aqui? Mesha, você conhece essa aqui? Mesha. Mesha, ela é bem forte. Não quer dizer, é muito forte, é muito forte. E eu gostei d'Oriana. Bom, bom? Não, eu tenho uma espécie de Oriana e a sua espécie de Mita. Por que você sempre está com a gente? Não, nós estamos sempre com a gente. Por favor. Não. No papel. Não. Eu tenho uma espécie de Oriana. Oriana tem uma espécie de strong pose. Ela tem uma espécie de que ela tem uma espécie e elegância. Mas ela tem uma espécie de habilidade. E o que você acha? Ela diz que é cã. Sony Trading de Té Supremo tem um regalo para o fim de ano. Olha um carro de Té aqui. Então essa aqui está fora da coleção Garden of Andes. Uau, quão bonita ela está aqui dentro da caixa. Neste para mostrar esse regalo. Continua de quebra bocabez. Sobre um. Bota regala algo bonita. E dois. E está organico. Sumamente bom. Para a saúde e a pessoa. Tem green tea. Tem lemon. Tem camela bloom. Mita mira também. Lemon balm. Super duce. E tem uma espécie de Té. Busca Dibo. Na Té Supremo. Mita mira também. Vamos lá. Vamos lá. Doa forma a teóra. Fira, Andra. É. Bota em Pousna. Meio. Um. Um. Uh. Um. Curso. Um. 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 Mas você não pode ser modelado em 8 vezes. É verdade. Quando ela foi a primeira vez, está um homem que não sabe o que ela deve fazer. E eu acho que ela não faz progressão. Eu não digo que isso é bom. E isso acontece como vocês viram. Você está trabalhando com a shoot. Mas eu não tenho que dizer. Mas eu acho que ela não faz progressão. Mas eu não digo que isso é muito bom. Mas eu acho que ela é progressão. Mas eu acho que ela pode ser relaxado. E ela pode ser relaxado. Mas eu acho que ela também faz isso. Ela pode ser relaxado e procurando o que eu poderia fazer. E, mind you, não é uma meia que é tão dun como elas são. Mas ela faz isso. Mas eu acho que ela não faz isso. Mas eu acho que não. Mas você pode olhar para ela. E eu acho que é bom. Ok, bom. Tem uma espécie. Sim? Sim. Wow. Cut. Design Essential é um produto ideal para cada tipo de cabelo. Naturalmente, você tem que buscar cada tipo de cabelo. Eu tenho uma coleção de Design Essential. E, além disso, eu uso um produto de muitos para cada tipo de cabelo. A parte de cada tipo de cabelo. Busca Design Essential. E todos os quadros de cabelo. E todos os agentes. Agencies. Deixa eu te dizer. Não, eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada. Eu acho que é uma coisa que eu pensei. Eu acho que você está trabalhando com a testes. A testes da light. Eu tenho que reposar. E eu senti e outro lado. É uma bar que você colocou em uma bar. E outro lado. Sim. Eu gosto de fazer um... 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 administra o 2004. Um... 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 Eu acho que assim, tipo, Rivers 가지. Um... 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 Eu conheço um pedaço. Mas eu especialmente, tipo, a deba Obrigado por assistir Eileen Eileen by Eileen de Paul E para nós, nós vamos fazer uma coleção amplia com a tinta que você está fazendo para que você tenha gostado para que você tenha gostado para que você tenha gostado e para que você tenha gostado e para que você tenha gostado com a tinta que você tenha gostado e naturalmente com a personalidade Nós vamos fazer uma tinta que você está aqui mas eu quero agradecer para que você tenha gostado e para que você tenha gostado em uma coleção Eileen by Eileen de Paul Eileen de Paul Eileen de Paul Weet je wat het voordeel is van die gênera? Para que você tenha gostado para que você tenha gostado No, assim está tudo Para que você tenha gostado E tudo está, ela está bem O único que eu acho que não é que eu acho que ela está cada vez mais parecida. Sim. Algo mais um pouco. Algo mais um pouco. Mas... Isso é muito legal. Eu disse que era isso. Não. A primeira coisa que eu acho que tem uma chance de vermelha, então, a segunda vez, ela está a chute. Então, agora que ela vai fazer, ela vai mostrar o seguinte, ela vai gostar. Então, a primeira vez, não é o nosso game. Porque é puro, a primeira vez. Não é muito feliz para a mim? Não. A minha possibilidade de reparar é apenas para o Atlântico, de mãos atrás, poste e outra vez. A mim quer fazer algo diferente. Mas isso é muito mais elegante, bonita coroa, impactante, uníquo. Tem muita talento, muita coisa que você pode fazer. Fazer uma show. Ah, você? Sim, eu quero uma show. Bom, vamos lá. A próxima vez também. De gênero, vamos fazer isso. A próxima vez, outra poste. A próxima vez, um comentário do nosso jurado, não? Nós que visam nosso modelo, não? Vamos entrar duro. Mas sobram três semanas só de competência. Então, para outras semanas, também tem uma surpresa. Like na nossa Facebook page. Fashionista da Vista. Passa na aba televidente, porque é bom informar de tudo o que está acontecendo no nosso programa. Obrigado um pouco mais na gráficos para traje de nossos modelos na luz e também é e espaço com o magnate adunanos para nos corajá-se nos photoshoots. Nos ganado para esse man a kita... oriá-se. Então, vamos lá. Se você achar, acorda, mas não é mais difícil. A competência está virando, hora para hora mais que a gente. Pois você não tem mais de perder nenhum edição. Dado caso, mas perdeu um, piscina nos rima Facebook. Fashionista na vista e botar a raia e show completo. Te outro seman, com Deus o poder. E aí E aí E aí E aí E aí